Você não podia ter dado o anel de casamento de sua avó para essa mulher. Esse anel faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Mas agora ele faz parte da minha história. Com sua licença, meu avô, eu preciso tratar do retorno do anel. O padrinho pode ter a honra de dançar com a noiva? Claro que pode. Se for uma música só, pode deixar. E aí, será que eu consegui limpar minha imagem com você? Se você já estava desculpado pelo que aconteceu no passado, agora você está perdoado, Berto. Eu amei a surpresa. Que bom. Eu estou só começando. As pessoas aqui de Vila dos Ventos vão ficar ainda muito mais impressionadas. Claro, agora você é o poderoso do grupo Albuquerque. Eu acredito que um líder de verdade não é aquele só que manda e desmanda, mas aquele que sabe a necessidade real de todos que estão à sua volta e resolve todas elas. Agora eu fiquei sem palavras. Gostou? Gostei. Gostei, né? Com licença. A senhorita está acompanhada? Sim, chegou tarde. Mas eu acho que eu cheguei bem na hora de rapitar, mãe. Não, quer dizer. Ah, então é isso. Isso o que é, seu Guilherme? A moça, a moça, a noiva do seu idoramigo. Quando você disse que o anel ia voltar para Flamingo, acertou. O anel volta e a Esther vem junto. Eu nunca imaginei você casado, Alberto. Desde quando você está interessado nela? Desde sempre. E é por causa da Esther que eu nunca me envolvi a sério com mulher nenhuma. É difícil entender vocês, jovens. Se essa era a sua intenção, então por que essa palhaçada do noivado dos dois aqui em casa? Não se preocupe, porque antes do que o senhor imagina eu vou acabar com... Como o senhor diz, a palhaçada do noivado dos dois. O senhor diz, a palhaçada do noivado dos dois. Você está tão linda. Eu te amo. Só que... Desse tanto aqui, assim, é bem pouquíssimo. Bem pouquíssimo. Também, só que assim, ó. Quase nada. Você está feliz? Muito. Como nunca. E sabe por quê? Que eu vou me casar com a mulher que eu amo. E o meu melhor amigo, percebendo que eu estava louco de paixão, criou toda uma situação para eu pedir a mão dela em casamento. Dando o que faltava. Aliança. Amor, você sabe que não precisava esperar aliança. Eu sei. Mas é que eu sempre sonhei. Eu sempre quis te dar uma joia à sua altura, Esther. Cassiano. Você sabe que eu não ligo para essas coisas caras. Mas essa joia é linda. Daí vai dar uma fortuna. Mas eu preferia, assim, uma joia mais simples, feita pelo meu pai. Mas escolhida só por você, por você. Te amo. Te amo. Te amo. Minha amiga, te amo. Cada vez que me levanto, veo que a meu lado estás. Me siento renovado. Me siento aniquilado. Aniquilado, si não estás. Tu controlas toda a minha verdade. E tudo o que está de mais. Tus ojos me llevan lentamente ao sol. E tua boca me fala do amor e do coração. Tu piel tem o color de um roxo atardecer. E é por ti que late o meu coração. Eu soubesse que existia um paraíso como esse. Não, sem brincadeira nenhuma. Eu já tinha montado meu barraco aqui faz tempo. É isso, amiga. Ai, que depender de mim, eu só saio desse castelo das estrelas quando eu enjoar da mordomia. Ai, gente, já eu estou adorando explorar suas belezas naturais dessa região maravilhosa. Que fala, Xero? Gente, o que foi aquele desfile de bó piscando ontem à noite? Me diz. Aliás, meninas, que tal dar um pulinho ali na base aérea para a gente fazer uma visita para os almirantes, hein? Bom dia. Bom dia. O que é isso? Será que é um cheque? Sei lá. São as passagens de vocês para o Rio de Janeiro. A gente está sendo chutada para fora. Não, não, senhora. Tem uma vanha fora para levar as madamas até o aeroporto em Natal. Cadê o Beto? O doutor Alberto saiu cedo para tratar de negócio da família. Parece que está tendo um problema lá na salina. O que é que aconteceu, gente? Eu soube que vocês pararam o serviço. Paramos, sim, seu moço. Esse foi o jeito que sobrou para chamar a consciência dos Albuquerque para a dívida que tem com a gente. Eu não estou falando só da indenização para os salineiros, não. Que do mesmo jeito que eu estão perdendo a visão. Estou falando também de hora extra. Que a gente não recebe faz um ano. Um ano. Um ano. Um ano todinho ralando de sol a sol para tirar essa riqueza do mar. A troca de quê? De enricar vocês cada vez mais? Seu Chico, eu sei que... Não, olha aqui. Se o senhor vê a manda do seu avô, diga a ele que enquanto não honrar a dívida, nós não vamos mexer um dedo para produzir um cristal desse. Nem mesmo um grão de sal. Olha, eu lamento muito que meu avô tenha deixado as coisas chegarem nesse ponto. Mas eu prometo para vocês que isso tudo vai mudar a partir de agora. Eu só peço um voto de confiança. Um voto de confiança de vocês. Eu estou dando minha palavra que em 15 dias cada um de vocês vai receber o que tem direito. Aqui ninguém é moleque para se fiar em história de garochinha, não. Sabe quantas vezes a gente já ouviu essa conversa? Olha, diga ao seu avô que nós queremos o dono da empresa aqui sem mandar emissário. Queremos o dono da empresa cara a cara com a gente, com tudo que ele tem direito. Ele está bem aqui, seu Chico. O dono da empresa. Eu acabo de assumir a presidência do Grupo Albuquerque. E comigo os tempos vão mudar. Porque eu acredito que uma empresa, uma empresa é uma família. E uma família onde tem respeito produz muito mais e melhor. E é assim que eu quero que vocês se sintam a partir de hoje, cada um de vocês, como membros da minha família. Uma família que eu quero ver cada dia mais unida. Toma, seu Chico. E o que eu faço com isso? Ué, essa caminhonete aí vale um bom dinheiro. Vendam, dividam entre vocês o que vocês conseguirem por ela, enquanto vocês esperam, pelo acerto de contas. E ó, podem pedir um preço lá em cima, hein? Aquela mal saiu da fábrica, está até com cheirinho de nova. Fiquem com Deus. Eu pensei que tivesse visto tudo em minha vida. Oi, Doralich. Eu tô aqui na salina, mando querendo me buscar. Ela é dona de sete colinas Debruçadas na beira do mar Transparente, sola cristalina Feminina, muito mais que linda Caeta é lusitana guerreira Tem no peito o fogo da paixão Preguiçosa, morena, faceira Ela é dona do meu coração Seu estilo de esprete elegante Se transforma e no carnaval É cigana, boneca gigante Sensual Quantos becos esquinas... O seu café da manhã tá quase pronto, madame Quantas ruas a se percorrer Dupla perfeita Um pesca, outro aça Ô, ô Cassiano Champanhe no peixe, eu nunca vi isso Peraí que essa aqui é a minha versão Pra um peixe que eu comi no Haiti Ou Bahamas, não me lembro Foi numa missão da aeronáutica Num desses países do Caribe Era um peixe com vinho Um troço chique Que nós apelidamos de peixe borracho Ai, sonho em conhecer o Caribe Eu também Eu não conheci nada direito Eu só fui a trabalho Para mergulhar com você naquele mar Hum, olha que não ia dar coisa que preste E se a nossa lua de mel fosse lá? Eu, você, o mar e o peixe borracho E as músicas, o ritmo, salsa, merengue Rampada Pode dançar assim, ó, coladinho Para bailar colatica Para bailar colatica, minha amor Ai, Cassiano, você promete que mesmo depois de casada A gente nunca vai parar de dançar junto? Prometo Promete que a gente nunca vai parar de se divertir juntos Prometidíssimo Inclusive, eu queria sugerir essa cabana Para o nosso espaço para a DR Espaço para discutir a relação? Não Isso é a diversão da relação Meu amor, é nossa casa Porque a gente não tem uma casa ainda A gente pode fazer uma casa na vila Sim, uma empresa mais charmosinha É, a gente constrói A gente constrói uma casa simples Uma sala Uma cozinha daquelas que tem abertura para a sala, sabe? Um quarto Para os nossos filhos No fundo, uma oficinazinha Para o seu piloto aqui mexer nas suas engenhocas Ah, e na frente a gente constrói aí uma agência Faz uma agência assim, com vários bugs, o que você acha? E cachorro, gente? Vai ter cachorro? Eu acho legal para as crianças Se bem que eles já vão ter a Ariana para brincar, né? A cabra do Candi, ela adora a criança Quantos filhos você quer ter? Um casal Um casal Um menino e uma menina Se bem que se a menina nascesse linda igual você Eu vou virar um daqueles pais malucos Que fiscaliza a vida da filha, sabe como é que é? Então daqui a três anos A gente começa os filhos Você já vai ser capitão A nossa casa já vai estar pronta Fechado Mas a gente tem que organizar muito bem organizadinho as nossas finanças Juntar e separar o dinheiro para casa, para os filhos, enfim Dinheiro não vai ser problema Vai dar A gente vai conseguir Eu tenho certeza Sabe por quê? Porque quando a gente está junto Qualquer sonho Qualquer um Por mais impossível que ele seja Ele vira realidade Sempre foi assim? Mas é sempre assim O que é o amor? Vai além da minha compreensão Para uns é chave e para outros foi prisão O que é que você acha? Tá linda, Samuel Aliás, como tudo que você bota essa sua mão, né? É mesmo? Você acha que a dona vai gostar? Vai de certo Quem puser isso aí no dedo vai se sentir uma rainha Você só não me falou quem foi que encomendou, né? Já estou ficando com ciúme Foi alguma turista, hein? Quem é esse anel? Bom dia, bom dia, bom dia Meu Deus do céu, que o dia lá fora deve estar uma beleza, né? E a festa de ontem Devia estar melhor ainda Para a senhora só voltar para casa agora, né? Pai Nossa, que lindo Para quem é? Não era para você ver Era surpresa Para mim? É sua aliança de casamento De casamento? Daqui a mão Vamos ver se acertei a largura Daqui Quero saber se ela está na sua medida, dá? Dá? Papai Não, à esquerda não, Esther Primeiro vai ficar noiva Aliança de noiva É na mão direita Você não sabe não, hein? Mas é que eu já estou pensando no casamento, né mãe? Ih, ficou larga demais Bom, eu suponho que você não pretende engordar uns 10, 15 quilos até subir no atar? Não, pai Estou satisfeita com o meu peso Nesse caso, eu vou ter que ajustar a aliança Está linda, viu, seu Samuel? Obrigada Já volto Já volto Esther Esther Você pode me explicar o que está acontecendo, Esther? Eu bem vi você escondendo uma coisa do seu pai O que que é? O que anel é isso? Coisa do Beto, mãe Você acredita que ele anunciou nosso noivado na festa? Ele fez o quê? Ah, a senhora conhece o Beto Sempre teve esses rompantes malucos Aí quando a gente deu Peraí, Esther Peraí Você está querendo me dizer que por causa desses rompantes malucos do Alberto Você e Cassiano ficaram noivos ontem? É isso, Esther? Você ficou noiva numa festa que nem eu nem seu pai estávamos lá para lhe abençoar? Mãe Eu não acredito Mãe, mãe, me ouve Na prática a gente é noivo faz tempo Não foi assim também Uma festa de noivado como a senhora está pensando Foi uma brincadeira? É isso? Era uma brincadeira Esse anel aí que deve valer o olho da cara também é de brincadeira? Foi um presente do Beto que ele deu para a gente Porque a gente ainda não tinha comprado as nossas alianças Uma joia de família do avô dele Que num gesto de amizade ele ofereceu para ser o meu anel de casamento Seu anel de casamento? Mãe, a senhora queria que eu fizesse o quê? Negasse o anel na frente de todo mundo? Ah, o Beto não merece essa grosseria Foi tão lindo Tão de coração Ah, Esther, tá bom Tá bom, tô entendendo Você e Cassiano foram pegos de surpresa Poxa, é o Beto, né? É amigo da gente desde a infância O Cassiano, sei lá, seria capaz de dar vida por ele Mas eu não queria magoar o pai Mas seu pai vai ficar muito triste quando souber que você não vai usar a aliança que ele tá fazendo, viu? Ai, Esther, ai, Esther Tá bom, tá bom, tá bom Me dá esse anel aqui, vai Vou tentar explicar pro meu Samuel de uma maneira que ele não fique sentido, viu? A senhora jura Faz isso por mim Ai, meu Deus, uma joia tão cara, uma joia de família Mas, Esther, por maior que seja a amizade Deus que me perdoe Mas tem uma coisa muito esquisita com esse presente, viu? Claro, Dom Rafael É que eu passei o comando das minhas empresas pra o Alberto Meu neto O Alberto, meu neto É É com ele que o senhor deverá falar a partir de agora Não, não, é claro que não Não, não esqueci da remessa dos diamantes Logo, logo as pedras estarão aí com o senhor E... Alô, permita-me apresentar, eu sou Alberto Albuquerque A partir de agora o senhor vai tratar dos problemas comigo, foi claro? Desfagar Ótimo que tenha uma longa amizade com meu avô Assim deve saber também que os Albuquerque nunca faltaram com suas obrigações Se meu avô firmou a venda dos diamantes, eu vou honrar a transação E passe muito bem Coitado Alberto Ninguém fala assim com Dom Rafael Quem é esse sujeito? É o nosso parceiro com o Sede lá no Caribe Nosso... Intermediário VIP Esse é o termo certo pra falarmos dele Um gangster internacional, o senhor quer dizer? Chame como quiser O fato é que nós dependemos do esquema de Dom Rafael Para azeitar o caminho das nossas pedras pelo mundo É Dom Rafael quem faz a distribuição das pedras Dos diamantes na China Nos países árabes Na Europa Principalmente na Antuérpia E também lá na Holanda Então o que é que tá pegando? O senhor não tem os diamantes pra mandar pra ele, seu Dionísio? É claro que eu tenho Eu jamais deixei de cumprir um compromisso assumido O problema, Alberto, está na entrega O nosso contato de confiança Que tirava as pedras do Brasil e entregava pra Dom Rafael Foi preso Se meteu numa enrascada Liga pra ele e fala que ele vai receber os diamantes no final dessa semana Cuidado, Alberto Não se deve mentir pra Dom Rafael Ele é um homem capaz das piores coisas Se perceber que foi enganado Liga pra ele, vô Tchau 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 Alô, sim, um momento. Cris, bájale. Sim, quem quer falar com meu marido? Sim, Cristal, é para o seu papá do Brasil. Eu levo, eu levo para ele, Amparo. Ai, esta niña. Papá? Tira esse lixo daqui. Você sabe o que tem que fazer com ele. E, princesa, dá um abraço para o teu pai. Chamada do Brasil. Para você, o senhor Dionísio. Querida, vai buscar um suco para mim. Vai, por favor. Não me venha com outra desculpa, Dionísio. Eu já depositei o dinheiro na sua conta. Então, você me manda os diamantes e eu vou aí acertar esse negócio pessoalmente. É comigo que o senhor está falando, Dom Rafael, com Alberto Albuquerque. Eu estou ligando só para dizer que vou entregar seu encomendo no final dessa semana, mas... Eu fiquei um pouco curioso com essa sua bravada. O que o senhor chama de acertar o negócio pessoalmente? É uma ameaça? Pergunte ao seu avô, rapazinho atrevido. Ele conhece muito bem qual é o meu jeito de acertar as contas com a gente que não cumpre um trato comigo. Eu quero os meus diamantes. Eu já paguei por eles. E não cometa o erro de mandar pedras de menor valor, entendeu? Alô? Desligou. Parece que eu pisei mesmo no carro do seu amigo, seu Dionísio. Eu avisei você para não brincar com o fogo. Agora é você quem terá que entregar as pedras. Pessoalmente, como ele disse. Eu? Em enfrentar essa fera. Quem mais, então? Não. Eu não vou levar. Mas eu tenho a pessoa certa para tirar os diamantes do Brasil. Meu pai, eu cheguei a pensar que o senhor ia devolver esse carro. Sou teimoso, mas não sou burro. Olha a espera ali, pai. Onde? Ali, ó. Olha só. Vocês estão com a melhor fogueira da Vida dos Ventos, viu? Ih, abriram o belezeiro. Que homem lindo, Jesus Cristo. Oi, gato. Que praia boa é essa, hein? Ah, a cidade é ótima. Só que o aceno foi para mim, o noivo é meu. Bora! Bora! Ah, não, Gandinho, aqui não? Não, pega essa desgraçada, Gandinho. Pega essa desgraçada, Gandinho. Ai, calma do inferno. Ai, que a bichinha assusta. Ela tem sentimentos. Arianna, vem cá, essa menina. Vem cá. Vem cá. Carra essa demônia, Gandinho. Garra! Ora! Acabou. Caralto agora. Acabou? Barra sua peste. Olha, desculpa, tá? Só um minutinho. Deixa eu terminar ela. Ela engoliu? Ela engoliu? Ela engoliu? Só ela do freguês, Gandinho. Eu mato essa cabra. Eu juro que eu mato. Calma, dona Bimiana. Se ela engoliu, mais cedo ou mais tarde a te desengolir. Que ela não é ladrona, não. Ah, não. A tantinha de vitral. Ah, pois. Só falta fazer milagre. Ó, ela é um tantinho desassuntado, eu sei. Mas é honestidade em pessoa. Quer dizer, em cabra. Ô, seu moço, eu lhe juro, eu lhe dou minha palavra. Que ela vai desengolir os dolinhos do moço sem faltar nenhum, viu? Gandinho, fecha essa matraca. Senão amanhã eu vou servir a buchada de cabra pro almoço. Vigi! Não fala isso nem brincando. É quem disse que eu tô brincando? Quem disse que eu tô brincando? Gandinho, sai daqui. Vai, vai. Você com sua cabra. Vai, sai. Sai, Gandinho. Olha, desculpa, eu não sei nem o que dizer. It's all right. It doesn't matter. Isso está tudo bem, Bibiana. Eles adoraram o show da cabra, na verdade. Oi? O show da cabra. Gandinho, eles adoraram o show da cabra. A sorte é sua. Eu não sei nem o que... Obrigada. Era só o que me faltava, realmente. Não sei nem o que me faltava, mas o que me faltava. É só o que me faltava. Aí, aí, aí. Vamos ver. Ah, bom pedido pra vocês. Melhor comida da região do norte-este. Vai, vai, vai. Não faz oito. Não faz oito, não faz oito. Vem, assista! Vem! Cris Maria, Cassiano, seu Chico! Que belezura de carrão da mulesta! É novo, é? Gostou, Candinho? Pô, se gostei! Quem sabe alguém convida eu mais a Ariana pra dar um passeio, né? Ela nunca andou de automóvel. Olha só, Candinho, eu vou te levar pra dar uma volta de avião qualquer dia desses. Ouviu isso, Ariana? Nós vamos ir passear lá no céu! Vai ser bom demais! Vixe, Candinho! Vou te dar um paraquedas de presente! Ei, seu Chico, bem na cria, né? Oi, Bibiana! Tava sumido, Cassiano! Tava sumido, mas cheio de saudade! Meu menino! Dá sua caranguejada no leite de coco, viu? Não seja por isso! É pra já! Vamos entrando, vem! Espera um pouco, Bibiana! Nós temos um assunto pra tratar com você! Pois não! Cadê o Donato? Como cadê o Donato? Pescador, quando não tá em casa, tá onde? No mar, claro! Mas pode dizer qual é o assunto! Ó, o assunto é essa caminhonete aí, novinha em folha! O que a gente quer saber é se você, que é a melhor comerciante desse Rio Grande do Norte, consegue um comprador! Quer dizer, um bom comprador, né, pai? Olhando assim, ela tá nos trinques, hein? Bem, se tiver funcionando, quem sabe eu mesma não compro pra servir pro meu comércio! Como se tiver funcionando? Cassiano não acabou de falar que ela tá novinha? Nós lá temos cara de quem vende gato por lebre? Calma, seu Chico! Oh! Posso pelo menos me aproximar da bicha pra examinar de perto? Olha! Princesa! Dona Oliva, até seu café tem um cheiro diferente, sabia? Vou buscar mais um pouquinho de leite! Por favor! Oi, Beto, não sabia que você tava aqui! Acabei de chegar! Caramba, Thaís, você tá cada dia mais bonita! Imagina! Vai um dia lá me ver jogar? Vou sim, claro! Vou cobrar, hein! Mãe, tô saindo! Mãe, aonde? Não terminou de arrumar a casa? Vou lá jogar vôlei, estamos esperando! Depois eu arrumo! Que esperem! Primeiro, por favor, arrume a casa toda! Mãe! O que você tá fazendo aqui? Chico? Se vê arrependido pegar a caminhonete de volta, perdeu a viagem! Já vendi pra Bibiana do Donato! Olha aqui, ó! Seu Chico, o senhor não acredita em mim, não vai com a minha cara, eu sei disso! Eu espero que algum dia mude de ideia a meu respeito! Mas eu fico feliz pela caminhonete, que bom! Agora podem dividir o dinheiro entre os salineiros, né? Obrigado pelo café, Dona Oliva! Eu vim mesmo é pra ter uma conversa com o Cassiano! Quer algum segredo que a gente não pode saber? Pai, por favor! Beto, vamos conversar lá fora, que é melhor? Pai, dá licença! Mãe! Lívia! Seu Chico! Então! Eu entendi direito! Esse dinheiro é pros salineiros? É! Tá vendo? O Beto mostrando boa vontade e você continua implicando, achando que o rapaz não presta! É só um agrado pro povo não parar o serviço! Se tivesse alguém decente naquela família, pagava tudo o que deve! Peraí, Beto! Deixa eu ver se eu entendi! Você pretende pagar tudo mesmo? Acertar todas as contas com salineiros, é isso? Eu não disse pra você que essa história ia mudar? A minha vida é a vida do seu pai e de toda essa cidade! Vai ser como antes e depois de Alberto! Peraí, Beto! Você tá de brincadeira comigo, é isso? Tô falando sério, cara! Eles finalmente vão poder se cuidar! O seu pai, por exemplo, vai receber o tratamento que precisa pra visão dele não piorar! Agora, pra tudo isso acontecer, irmão, eu preciso de um grande favor seu! Peraí, você tá pensando que eu tenho esse dinheiro pra te emprestar? Você falou com a pessoa errada, cara! Não, eu não vou te pedir dinheiro, mas... Eu tenho certeza que eu tô falando com a pessoa certa! Eu vou te pedir pra fazer uma viagem! Uma viagem? É! Pra fazer uma entrega! Uma entrega? Uma viagem pra onde, Beto? A entrega de um lote de diamantes! No Caribe! Por que eu pra fazer essa entrega de diamantes? Porque você é a única pessoa no mundo que eu confio pra fazer isso! Na verdade, eu deveria ir, mas eu tô cheio de coisa pra fazer com meu avô! E é urgente! Mas um lote de diamantes assim, do nada? É que sempre foi entregue dessa forma, com um portador! Só que o último passou a perna no velho e eu herdei esse problema! Um problema que pra mim tá resolvido se você topar! Tá, e como é que é essa viagem? Me explica! Tranquila! Você vai num dia, volta no outro, a papelada tá toda em ordem, não tem nada ilegal! Você não vai ter nenhum problema nem pra embarcar ou desembarcar! Poxa, mas se essa entrega pudesse esperar até a data do meu casamento com a Esther! Vai lá, sonha em conhecer o caribe da Lord Melker! Sinto muito! É pra ontem! Aproveita pra escolher onde você vai ficar com a Esther! E depois você vai receber uma boa grana pela empreitada e por tirar seu irmão aqui desse sufoco! Não, qual é, Beto? Olha só! Você não queria saber como que eu vou pagar os salineiros? Então! É com a grana desses diamantes que eu pretendo fazer justiça pagando seu pai e todos os outros! É com esse dinheiro aí, Beto! Uhum! Então não tenho o que pensar! Eu vou! Sabia que os salineiros podiam contar contigo, meu irmão! Obrigado! Obrigado mesmo! Quando o mundo já dormiu À noite Penso em você, meu bem E uma estrela me faz Pedir que você pense Caribe? A gente vai pro Caribe? Meu amor, ainda não é a nossa viagem de lua de mel! Ah! É uma missão pra aeronáutica? Também não! Mas é uma viagem que vai trazer a solução pros problemas dos salineiros! Que viagem é essa, amor, assim, de repente? Eu vou nesse final de semana pro Caribe, sozinho! Mas é uma viagem de bate e volta pra fazer um favor pro Beto! Que tipo de favor? Buscar uma caribenha pra ele? Não! Eu não vou buscar caribenha nenhuma, eu vou levar! Eu vou levar uma remessa de diamantes pra ele! Quê? A empresa dele exporta diamantes e não tem ninguém pra fazer isso? Por que que tem que ser você? Não, amor, olha só! Ele acabou de assumir a empresa! Poxa, ele não tem ninguém de confiança pra fazer o serviço pra ele! E olha, muitas coisas serão resolvidas quando é voltada essa viagem! Ele tá sendo justo! Acredite! Ai, eu não tô com uma sensação boa! Viajar exportando diamantes! Isso não me caiu bem! Olha aqui! O Beto é o meu melhor amigo! Você acha que eu seria capaz de me colocar numa selada? Hum? Por que tanto? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Doutora, Quirino. Dá licença, Alberto. Tô. Olha, aqui está o sal que você mandou buscar lá na salina. Olha, Vini. Ali. Muito obrigado. É bonito, né? Assim, bruto, parece pedra preciosa. Bom que pareça. O sal deve ser pra assar o churrasco. Eu vou ajeitar a churrasqueira, então. Não, não é pra assar, não. É pra fritar uma pessoa. Pode ir, Quirino. Dá licença. Caiu do céu, se revelou. Anjo da noite e das manhãs, pra amanhecer em paz, em paz. E quanto mais, melhor você. Sol de verão. Sol de verão.